SACLATUDO Eu te devoro, eu te devoraria Se eu tivesse você todo dia Olha o balançado aí, SACLATUDO Cláudio e Fortaleza, um beijo aí Cláudio e Quixar Amorim SACLATUDO Loura, Loura, Loura Quero você, quero me apaixonar Loura, Loura, Loura Quero você, quero me apaixonar Loura, Loura Quero você, quero me apaixonar Loura, Loura Quero você, quero me apaixonar A minha alma é clara quando eu estou Pertinho de você A minha alma é clara quando eu estou Pertinho de você Loura, Loura Quero você, quero me apaixonar Loura, Loura Quero você, quero me apaixonar Quero você, quero me apaixonar Sacode, sacode! Quebra tudo! Vamos alembrar sucesso, sacode! Sacode, sacode!